Oi gente, tudo bem? Semana de Black Friday, semana recheada de promoções e hoje eu vim trazer pra vocês algumas dicas de perfumes nacionais pra você investir nessa Black Friday e economizar bastante. Fiz uma seleção pra vocês de perfumes nacionais, tem aqui vários lançamentos e alguns perfumes que também estão promocionados lá na loja da Ligia que vocês sabem que é parceira aqui do canal, sei que vocês já compram, já amam a Ligia tem loja na Shopee e no Mercado Livre, sempre com o melhor preço, melhor atendimento a Black Friday nas lojas da Ligia, tá tudo de bom, tá na descrição pra vocês os links pra que vocês possam conferir e eu vou contando pra vocês mais detalhes ao longo do vídeo. O primeiro que eu separei pra vocês é um lançamento de Boticário que inclusive tem resenha aqui no canal, que é o Lodlili Soleil vocês podem ver o tanto que eu já usei esse perfume, eu me encantei por essa fragrância o Lodlili tradicional é um xodó que eu tenho por aqui eu não tinha criado tantas expectativas em relação a esse e ele chegou me surpreendendo porque ele carrega elegância, delicadeza ele tem uma sensação floral, rosada com um leve DNA da linha Lili que eu acho muito sofisticado na saída ele é suculento, fresquinho adocicado na base, mas não adocicado na medida é um perfume perfeito pra todas as ocasiões pra você se jogar com uma assinatura e ele tá numa promoção muito bacana lá na loja da Ligia todos os preços que eu vou falar aqui nesse vídeo são na data de hoje que eu tô gravando pra vocês que eu vou postar e ele de R$179,90 ele tá saindo por R$146,00 é um desconto muito bacana cerca de 19% de desconto pra você levar esse lançamento delicado, meigo, elegante um perfume que chama atenção apesar de ser delicado quem estiver próximo a você, te dá um abraço com certeza vai perceber que você tá muito cheirosa é um perfume que me surpreendeu não só no cheiro, mas também no desempenho porque apesar de ter essa proposta mais intimista ele também entregou um desempenho que é mediano que eu gosto bastante ele fixa uma média de umas 6 horas e meia em alguns dias até umas 7 horas se tiver um dia mais ameno pra dias quentes também você consegue usar mesmo tendo essa base levemente adocicada porque ele é bem equilibrado então fica a dica, eu acho que vale muito e tá numa promoção bem legal pra vocês aproveitarem vocês não vão acreditar nesse próximo perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês que é o Lira Joy também lançamento da Eudora e ele tá na loja da Ligia hoje por R$79,00 de R$144,90 por R$79,00 uma fragrância que também tem resenha completinha aqui no canal se você ficar na querência de saber mais detalhes tem resenha pra vocês esse daqui, ele tem uma vibe muito gostosa elegante é um perfume também jovem alegre o nome dele mesmo diz, né então ele transmite essa alegria essa modernidade e é um perfume super confortável ele tem um floral uma mistura de flores brancas ele tem um toque roxinho também que vem por conta da nota de ameixa é adocicado mas um adocicado na medida levemente atalcadinho que reforça ainda mais o conforto a elegância é um perfume apaixonante eu até comentei com vocês que eu acho que pela proposta dentro aqui da minha coleção dentro dos perfumes que eu tenho se eu tivesse que escolher entre o Lira Tradicional e o Lira Joy eu ficaria com o Joy porque o Lira Tradicional eu até tenho outros perfumes aqui na vibe não que eu não tenha do Lira Joy mas eu tenho menos na minha coleção nessa vibe acho que vocês conseguem entender então acho que ele veio muito bem pensado com um cheiro bem gostoso agradável e eu sei que tem muita gente na querência dele aí então o momento de aproveitar é agora porque a Lígia está arrasando nesse preço então tinha que trazer para vocês essa dica eu dei uma garimpada nas lojas da Lígia nos perfumes que estão promocionados e fiz essa seleção aqui só com os melhores com o que eu acho que está valendo mais a pena para vocês o próximo é um dos últimos lançamentos nacionais que mais deu o que falar e eu particularmente amei e eu estou falando do Hair Cold que é esse novo perfume dentro do Al Boticário que trouxe uma nova linha tem resenha aqui no canal também completinha para vocês e esse aqui é para quem gosta de um perfumão um perfumaço para chegar chegando para chamar atenção esse aqui é bombástico é poderoso e eu tenho uma sensação com ele uma mistura de cassis pêssego ele tem um frutado ele tem uma suculência na saída à medida que ele vai evoluindo ele vai encorpando ainda mais vai trazendo à tona um floral branco ele tem uma mistura também que lembra vinho licor ele tem essa pegada que lembra bebida alcoólica a base adocicada e também amadeirada ao mesmo tempo é um amadeirado que não deixa de ser marcante mas na minha opinião é um amadeirado bem feminino potente mas na medida sabe para quem gosta por exemplo dos perfumes da linha Essencial eu acho que tem tudo para gostar dessa fragrância é um perfumão e ele está com preço muito especial na loja da Ligia vale a pena você conferir está saindo por R$199 na data de hoje e é um perfume que custa mais de R$200 então ele está com desconto especial onde você tem a oportunidade de comprar com a Ligia por essas plataformas Shopee Mercado Livre que são seguras que parcelam enfim não dava para deixar de contar para vocês porque ele está nesse preço promocionado e é um perfumão para você levar e agora está chegando o final de ano para aquelas pessoas que gostam de cheiros mais marcantes para você que vai em um evento de final de ano então vale muito a pena Natal, Réveillon então é um perfume para você chamar atenção chegar chegando mas dosando nas borrifadas ele também fica confortável não é aquele perfume também que é extremamente inconveniente sabe aquele que vai na sua frente que incomoda não você dosando aí você vai encontrar seu ponto de equilíbrio a forma perfeita para você e vai ter um perfumão aí muito poderoso na sua coleção outro que está com descontão na Lígia é o La Victoria Intense eu resolvi trazer o La Victoria Intense porque eu sei que tem muitas pessoas com ele aí na lista de carências ele está saindo por R$149 um perfume que custa R$219,90 então ele está com esse mega desconto e que fragrância maravilhosa também é para aquelas pessoas que gostam de um cheiro um pouco mais intenso esse aqui gente eu sempre tenho que borrifar porque é um perfume apaixonante para quem gosta de floral branco ele tem aqui a nota de tuberosa ele é bem ambarado na base é um cheiro delicioso eu sempre falo com vocês ele vai na vibe do Pure Access de Paco Rabanne na minha opinião só que ele não tem a nota de pipoca que a gente encontra no Pure Access que umas pessoas amam outras não se identificam aqui a gente consegue sentir majoritariamente essa sensação do floral branco do ambarado do adocicado na base mas ao mesmo tempo ele é um cheiro confortável e que não passa despercebido de jeito nenhum é uma fragrância que chama atenção muito gostosa e que sempre eu recebo uma chuva de elogios aqui no canal uma chuva de feedbacks positivos então fica a dica aí para quem está com ele na listinha de carência e eu não posso deixar de falar com vocês também outro grande ponto muito positivo o desempenho dessa fragrância na minha pele ele fixa mais de 8 horas ele projeta muito bem ele deixa um rastro gostoso então ele é delicioso maravilhoso em todos os detalhes mais um lançamento como vocês estão vendo tem uma misturinha aqui tem muitos lançamentos e o outro é o Fiji Paradise da O Boticário esse aqui que veio com uma proposta verão elegante e é exatamente isso que ele entrega na saída eu consigo perceber um frutado muito gostoso da pera então para quem gosta dessa vibe ele foi muito comparado ao idolo de Lancome mas eu acho que ele lembra sim na saída depois ele segue um caminho olfativo diferente tem a sua personalidade mas quem gosta de um muito provavelmente vai gostar do outro aqui a gente consegue perceber um trabalho de flores mais cristalinas de um buquê floral bem fresquinho uma base almiscarada amadeirada ao mesmo tempo então ele tem um amadeirado mas é algo sutil é algo que traz profundidade que traz elegância então ele é aquele perfume que vai trazer uma refrescância que vai ser um perfume leve para você usar em dias quentes mas sem perder a sofisticação e ele está num preço muito bacana de R$189,90 se eu não me engano ele está por R$129,00 então está num desconto especial é para vocês aproveitarem mesmo a Lígia está sempre de olho no que a gente está mais gostando mais desejando o que está aí na nossa querência então ela resolveu trazer promoções com perfumes que a gente quer muito que são bem comentados e esse aqui é uma outra ótima oportunidade tem um desempenho mediano na minha pele condizente com a proposta também porque é um perfume que veio aí para esses dias mais quentes para a gente se jogar na primavera no verão então vale muito a pena está dentro da linha Botica 214 então aqui você vai encontrar além de sofisticação muita qualidade naturalidade é maravilhoso não podia deixar de falar dele com vocês também agora para tudo que eu vou falar com vocês de um perfume da Eudora que está com mais de 30% de desconto e que é um excelente custo-benefício ele é o puro suco de custo-benefício e eu estou falando desse aqui que é o Chic Cherie disponível lá na loja da Ligia por R$69 tinha que falar para vocês quero dar uma atenção para essa fragrância porque ele é o tipo de perfume coringa com custo-benefício aquele perfume baratinho para você levar aí para a sua coleção ele tem uma vibe muito elegante para quem gosta de um floral branco ele tem uma mistura de flores brancas mas a que mais se sobressai no meu olfato é a nota de Gardênia na saída você vai encontrar um lado frutado muito gostoso ele tem a pera que traz a suculência mas rapidamente a gente vai sentindo essa evolução para o floral branco da Gardênia que é uma flor mais cremosa mais leitosa até levemente adocicada e a base desse perfume é uma base ambarada levemente abalnelhada ele contém com certeza aquele segredinho Eudora que a marca sempre fala sempre menciona com a gente o meu ele não vai chegar para você dessa cor provavelmente mas o meu ele já está aqui na minha coleção já está macerado então ele está mais escurinho porque isso é muito característico de perfumes com notas adocicadas mas o cheirinho continua o mesmo na verdade ele hoje é mais intenso eu consigo perceber essa mudança na intensidade o que eu amo quando o perfume vai macerando vai melhorando o desempenho então ele é chique ele é versátil ele é coringa ele é delicioso tem muita naturalidade e por 69 reais são por isso que eu falei para vocês esse aqui é o puro custo-benefício e Ju como que ele evolui ele evolui para esse lado floral mais fresco mais intenso ele evolui para esse floral elegante e levemente atalcado mas não se preocupem é algo sutil é muito na medida é um atalcado que vai para o confortável sabe eu diria que ele tem um lado empoado ele não chega a ser tão atalcado muito gostoso um perfume apaixonante que eu tinha que comentar com vocês que eu acho que vale muito a pena aquele perfume para o dia que você não sabe o que usar usá-lo usar para sair durante o dia eu acho que ele combina muito com situações diurnas então para você usar durante o dia para um almoço para você trabalhar para você ir no almoço de família enfim ele combina demais e é um perfume que vai te deixar elegante pronta para diversas situações e carregando todo esse custo-benefício e a qualidade da Eudora é uma delícia não podia deixar de falar esse aqui está valendo super a pena então confere lá na loja da Lígia sei que tem muita gente com ele aí na listinha de querências ou tem muita gente que tem curiosidade ou algumas pessoas que ainda não conhecem muito sobre a linha Chique que é uma linha muito bacana e Chique Cherie com certeza é um dos meus xodozinhos não só da linha mas também da marca o próximo também está o puro custo-benefício está lado a lado aqui com o Chique Cherie e eu estou falando do Diva o Diva tradicional da Eudora esse perfume gente está por R$79 lá na loja da Lígia quando eu bati o olho tanto nesse aqui quanto no Chique Cherie falei gente preciso falar desses perfumes porque está num preço muito especial o Lígia está arrasando e esse daqui é uma fragrância que apesar de não usar muito eu tenho muitas coisas na coleção então eu sempre vou matando muitas saudades aqui com vocês é um perfume muito apaixonante é para quem gosta de uma vibe de mais caramelo quem gosta desse floral adocicado ele vai na vibe do Black Opium de Yves Soloran mas ele também tem a sua personalidade porque aqui a gente encontra muito mais leveza ele tem uma saída frutada até com uma leve suculência um floral uma mistura floral branca mas o grande destaque na minha opinião é a base com caramelo e ele tem uma mistura de caramelo âmbar fava tonka e isso faz com que ele lembre o Black Opium de Yves Soloran mas também traga a sua personalidade porque no Daís Soloran a gente encontra com muito destaque a nota de café e aqui no Diva a gente não encontra a gente consegue perceber essas semelhanças muito por conta da fava tonka dessa junção de notas adocicadas mas ele chega a ser mais suave por isso então se você gosta da vibe do Black Opium gostaria de ter algo nesse estilo mas com mais suavidade com menos café é uma opção para você conhecer com toda certeza para você que gosta dessa vibe de caramelo essa mistura caramelo fava tonka é bem gostoso é cremoso mas é na medida sabe porque às vezes falando aqui com vocês sobre essas notas vocês podem imaginar um perfume extremamente doce e não é imaginem um caramelo ambarado na medida certa sabe essa mistura caramelo amba fava tonka e tem também a baunilha almisca cedro e isso faz com que ele fique mais equilibrado traga sutileza para ele ele tem todo esse conforto muito por conta dessa nota de almisca que a gente sente que fecha tudo isso é delicioso é um perfume para você usar durante o dia à noite para aquelas pessoas que gostam de uma vibe mais adocicada o meu ele tem essa embalagem com brilhinhos porque na época que eu comprei foi uma edição especial mas ele vem na embalagem lisinha esse meu aqui foi na época uma oportunidade que eu tive da edição especial mas vale muito 79 reais numa fragrância dessa aqui com qualidade esse perfume que tem esse lado bem envolvente sabe mas ao mesmo tempo sutil ao mesmo tempo versátil então ele carrega essa dualidade que eu gosto bastante por 79 reais assim não podia perder a oportunidade de contar para vocês quem tiver com ele aí na listinha de carências vale muito a pena aproveitar na minha pele uma coisa muito legal de falar também tem um desempenho mediano fixa uma média de umas 6, 7 horas que eu gosto bastante então por isso que eu disse para vocês puro suco de custo-benefício o Chico Cherry eu não sei se eu falei mas se eu não falei fica mencionado aqui hoje em dia ele estando aqui na minha coleção há mais tempo ele fixa uma média de umas 7 horas então assim só elogios eu amei trazer para vocês essas dicas essas oportunidades que a Lígia está trazendo para a gente tanto no Shopping quanto no Mercado Livre está na descrição qualquer dúvida também pode chamar ela lá no Instagram no WhatsApp aqui embaixo ficam todos os contatos dela para que vocês possam conversar a Lígia é maravilhosa quem está aqui no canal que ainda não compra você está perdendo tempo e deixando de economizar mas tem muita gente aqui que eu sei que já compra que já é cliente dela e ela simplesmente arrasa então são essas as promoções que eu acho que estão imperdíveis nessa Black Friday para você aproveitar quero saber se você conhece esses perfumes se ainda não conhece se está com algum ainda listinha de querências para aproveitar lá na loja da Lígia deixa tudo nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu joinha para não perder os vídeos novos e falando em vídeos fica aqui mais para vocês maratona o canal porque tem muito conteúdo perfumado e é isso um super beijo muito obrigada pelo carinho pela companhia por terem assistido até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo E E E Tchau.